Caríssimos irmãos, São Lucas é o evangelista que mais fala sobre a oração, ele ressalta a oração de Jesus e, ao mesmo tempo, nos apresenta diversas passagens e que a oração é, por assim dizer, enaltecida. A parábola que ele conta aqui é exclusiva a sua, só aparece no seu evangelho. E ela já começa explicando a motivação, que também é uma coisa não muito frequente nas parábolas. Em geral, a lição moral da parábola, a chamada ninxal, como se diz em hebraico, que é a lição moral que a parábola carrega, aparece no fim. E aqui ela aparece no começo. O que significa isso? O que significa é que o tema é tão importante, é tão precioso, é tão caro para o coração do evangelista, que ele, de cara, já quer dizer logo a sua importância. Já quer revelar, digamos, o objetivo daquela parábola. Então, ele diz, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Aqui esse nunca desistir, talvez seria melhor traduzido por sem nunca desfalecer ou sem nunca cair em desânimo. Porque a palavra que aparece aqui fala de cair no mal. Que é o que acontece muitas vezes quando nós rezamos e não obtemos uma resposta rápida. Nós desanimamos. Nós largamos a oração. Nós achamos que não vai adiantar. Sobretudo quando você começa a rezar e o que começa a acontecer é o contrário daquilo que você queria. Então, você diz, não, eu acho que não vai ter jeito. Isso aqui não tem modo de resolver. E aí, desanima. Cai no desânimo. E ele conta a parábola. Então, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Então, é um homem ímpio, né? Um juiz que não teme a Deus e um juiz que não respeita ninguém. Bom, é uma coisa que só existia nos tempos de Jesus também, né? Hoje em dia não tem mais. Só tem um juiz bom, né? Que respeita a Deus, as pessoas, né? Mas, enfim. Esse juiz, ele não temia a Deus. E na escritura dizer que ele não teme a Deus, na linguagem da escritura é algo muito pesado. Não é só dizer que ele é um incrédulo. É alguém que afronta a Deus. É alguém que continuamente desafia a Deus. E, ao mesmo tempo, não respeita homem nenhum. Quer dizer, é alguém cuja arrogância, por assim dizer, cegou o coração. É interessante que Jesus utiliza essa imagem de um juiz que não teme a Deus e não respeita homem algum para falar de Deus, como nós vamos ver mais para o final da parábola. É interessante isso. Como é que ele fala de um juiz iníquo como parábola de Deus? E o nome disso é contraste, né? Você faz uma espécie de metáfora por contraste. Então, você apresenta algo que seja terrível para salientar o outro lado, que é bom, que é excelente, etc. É um jeito de fazer hipérbole. O que era comum nos tempos de Jesus? Você contava algo na base do contraste e extraía daí uma espécie de exagero, de hipérbole, para mostrar, para salientar a contradição, o oposto daquilo que você disse no começo. Na mesma cidade havia uma viúva. As viúvas eram especialmente protegidas pela lei de Deus. Na lei de Moisés, havia a prescrição de que se cuidasse dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos migrantes. Eram pessoas protegidas, porque eram mais vulneráveis. E é interessante porque, ao longo da Escritura, quando nós vemos o pecado de fazer mal, de fazer violência aos órfãos e às viúvas, é um daqueles pecados que, segundo a Escritura, clamam ao céu. Ou seja, que Deus não deixa passar em branco. Que Ele mesmo vem, intervém para fazer justiça e para punir aquele que errou. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz, pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. A situação, de certo, era pesada, porque, ao apresentar a figura de uma viúva, simplesmente assim, o que São Lucas está mostrando é o seguinte, era uma mulher, possivelmente idosa e estéreo, que não tinha filhos. E que, perdendo o marido, estava totalmente sozinha, sem ter ninguém a quem recorrer. E um abusador qualquer veio até ela para roubar as suas coisas, para maltratá-la, para explorá-la de algum modo. E essa mulher vai à procura do juiz. Os juízes estavam, naquele tempo, nas cidades, não havia tribunais institucionalizados como nós temos hoje, mas eles exerciam o juízo verdadeiramente, e puniam, e as pessoas tinham que cumprir as suas decisões, que não estava ligando para o problema. Então, isso tudo mostra o caráter ruim deste juiz da parábola. Era um homem verdadeiramente corrupto. Um homem que usava a justiça de uma maneira totalmente autoritária. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Quer dizer, nada o demovia da sua inércia. Por fim, ele pensou. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. A palavra, talvez melhor, aqui, mais literal, é esta viúva já está me dando trabalho. Ela está me dando fastio. Ela, de alguma maneira, está me molestando, me atingindo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E a palavra grega aqui, para agredir-me, literalmente é para que ela não me dê um soco no olho. Um soco na cara, debaixo do olho. Literalmente é isso. Essa parte que tem debaixo do olho. Então, ele estava com medo de tomar um strike, de ser boxeado pela velhinha. Por que que Jesus utiliza essa linguagem? Porque um dos significados da palavra intercessão, intercessão em hebraico, se diz paga, é exatamente esse. Colidir com violência. Bater. É golpear. Por que intercessão tem a ver com colidir com violência? Porque muitas vezes você só vai conseguir obter algo quando você insistir. Quando você for até aquela pessoa e protestar de tal modo que ela seja interpelada fortemente. É interessante que o autor da carta aos hebreus diz que Jesus, no céu, à direita de Deus Pai, ele vive para interceder por nós. Mas a palavra ali, mais adequada, seria ele vive a interpelar por nós. É como se apresentando o seu sacrifício a Deus Pai, Jesus exercesse uma certa violência sobre ele. Como que dizendo, olha o que eu fiz, olha o que eu sofri, olha o meu trabalho penoso, olha o meu trabalho penoso, olha tudo aquilo que eu padeci por eles, o senhor não vai abençoá-los? O senhor não vai exercer para com eles justiça? E justiça, que é um termo que aparece aqui no Evangelho com frequência, na boca de São Lucas, que foi companheiro de São Paulo, tem a ver com a justificação que vem pela fé, com a santidade, com a salvação, com tudo aquilo que diz respeito à salvação. Com todas aquelas características que concernem a salvação. Plenitude de bênção, plenitude de vida e assim por diante. E aí Jesus tira a lição moral da parábola. Escutai o que diz este juízo injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos, que dia e noite gritam por ele? Ou seja, esta viúva é uma imagem da igreja. E é uma imagem da igreja justamente no período pós-pascal, quando o noivo lhe foi retirado. Jesus diz aos fariseus, explicando por que ele e os seus discípulos não jejuavam, que enquanto o noivo está com eles, eles não jejuam, porque são amigos do noivo. Mas o noivo lhes seria tirado. E então, eles voltariam a jejuar. Ou seja, o que Jesus está mostrando é que a igreja, nesse período pós-pascal, ela precisa viver numa contínua batalha da oração. Ela tem que gritar dia e noite. Ela precisa olhar para os céus e entender que o seu socorro vem de lá. Ela precisa efetivamente se empenhar na oração com violência, com persistência, de uma maneira agressiva. Jesus fala disso no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 11, quando ele diz que o reino dos céus pertence aos violentos pertence aos violentos. Aos violentos em que sentido? Não àqueles que batem nos outros. Aos violentos que têm uma espécie de amor veemente. Aqueles que não estão diante de Deus de uma maneira assim passiva, de uma maneira inanimada, inerte. Mas aqueles que oram mesmo, aqueles que jejuam mesmo, aqueles que lutam na sua vida espiritual mesmo, aqueles que seguem o exemplo do senhor no Horto das Oliveiras. Que estão lá naquela luta, naquela batalha, o tempo todo clamando, clamando, clamando. O autor da Carta aos Hebreus, falando disso, diz que Cristo apresentou ao Pai a sua súplica com forte clamor e lágrimas, com forte clamor e lágrimas, com forte clamor, com forte grito e lágrimas, àquele que poderia livrá-lo da morte e foi atendido. Ou seja, ele foi ressuscitado dos mortos? Foi assim que o Pai atendeu a sua súplica? Uma vez que o Filho, com toda a sua obediência religiosa, se havia submetido inteiramente aos seus decretos. Deus quer suscitar em nós essa oração obstinada, fervorosa, decidida. Essa oração que não recua, que persiste. Como a oração de Moisés, o povo lutava no vale de Rafidim contra os amalecitas. Um povo inimigo que era uma imagem de Satanás e do inferno. Deus havia dado a ordem de que Amaleque fosse exterminado. Há razões para isso, eu não vou explorá-las aqui. Mas enquanto Jojoé e o exército de Israel combatiam os amalecitas no vale, Moisés, a Arão e Ur, combatiam espiritualmente em cima do monte. Moisés, com o cajado levantado. O que significa levantar o cajado? O cajado era a posição de autoridade que Deus lhe havia dado. Aquele cajado lhe havia sido conferido por Deus. Era o cajado com o qual Deus o havia empoderado para realizar milagres. Então ele levanta o seu cajado como que dizendo, Deus, olha o que o Senhor me prometeu. Deus, olha o que o Senhor tem dito. O Senhor não vai entregar esse povo nas mãos do diabo. O Senhor não vai entregar essa nação à derrota, à destruição. Deus, enquanto eles batalham lá embaixo, eu estou aqui com os meus braços levantados, batalhando aqui em cima. A Arão e Ur estão exercendo sacerdócio, estão sustentando os meus braços para que eles não desfaleçam, porque eu não posso cair no desfalecimento, no desânimo. A mesma imagem que Jesus utiliza no Evangelho, o evangelista utiliza no Evangelho. Eu não posso cair, os meus braços não podem desfalecer. Eu não posso perder as forças. Até o fim, eu estarei com os braços erguidos, clamando, gritando, chorando, orando, até que o Senhor vença em Israel. Por quê? Porque tu és invicto. Tu não perdes batalhas. Por isso as nossas mãos precisam estar levantadas. Moisés com os braços levantados é uma imagem, é um tipo de Jesus com os braços levantados no alto da cruz. como o nosso intercessor, como o nosso sacerdote eterno, que clama por nós. Ou seja, a nossa oração, a nossa intercessão, não está baseada em nós mesmos, mas está baseada no cajado, está baseada na cruz, está baseada no sacrifício do Filho de Deus, está baseada no sangue derramado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que o Pai nos escuta. Porque não é pelos nossos méritos. É fundamentados na intercessão de Jesus por nós que nós intercedemos, que nós clamamos e não temos o direito de desistir, não temos o direito de desanimar, não temos o direito de desfalecer. Às vezes, nós temos situações adversas que chegam do lado de fora, notícias ruins, informações que nos impactam, que causam uma impressão na nossa alma. Temos a verificação de um fato que nos deprime, que nos constrange, e nós dizemos, e agora? Agora? Agora é hora de voltar ao juiz e dizer, Senhor, e a Tua justiça? E a Tua santidade? O Senhor prometeu, o Senhor disse. Nós não lutamos em vão. Nós não chegamos até aqui para perder essa batalha. Orar amparados em Jesus é o mesmo que orar amparados na palavra. A segunda leitura nos diz isso. São Paulo escreve ao jovem presbítero Timóteo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Ele era de uma família, de uma família convertida. Desde a infância, conheces as sagradas escrituras. Elas têm o poder, têm a dynamis, de te comunicar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, as escrituras contêm poder que nos dá sabedoria e nos leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós descobrimos Jesus na Bíblia e descobrindo Jesus na Bíblia, o poder de Deus produz em nós fé que gera salvação, que gera mudança. Toda a escritura é inspirada, é soprada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que advira julgar os vivos e os mortos e em virtude da sua manifestação gloriosa do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuno e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. São Paulo exorta Timóteo a pregar a escritura, a anunciar a palavra, mas, como para anunciar a palavra é preciso meditá-la, Santo Agostinho dizia isso, que o ofício do bispo é meditar a palavra de Deus e pregá-la ao povo, mas como para pregar é preciso meditá-la, então nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, para que a fé se estabeleça no nosso coração. Quem ora as Sagradas Escrituras, quem transforma as Sagradas Escrituras em seu livro de oração, quem se firma sobre a palavra, quem ora em alinhamento com a palavra, já está orando a resposta. Já está trazendo para a sua vida a mudança que a palavra tem. E todos nós podemos fazer isso. Quando nós tomamos a palavra de Deus e a transformamos no alimento da nossa oração. Quando, diante de uma dificuldade qualquer, nós vamos à palavra e talvez até pesquisamos algo que a palavra diz sobre esse assunto que nos incomoda e a partir daquilo que a palavra diz, nós nos apoiamos nela e oramos em sintonia com ela. Ou seja, oramos em sintonia com Cristo revelado na palavra e em harmonia com a intercessão de Cristo obtemos a resposta. O salmo responsorial nos diz, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. como é bonito quando nós nos apropriamos disso e fazemos disso a nossa oração. Então, nós dizemos com as nossas palavras de ti, Senhor, é que me vem o meu socorro. De ti, Senhor, que fizestes o céu e a terra. Tu não deixas tropeçarem os meus pés, pois não dormes, tu me guardas, tu me vigias, oh não, tu não dormes, tu não dormitas, porque tu és o guarda de Israel, o guarda da minha vida, o guarda da minha família, o guarda dessa nação. Tu és o nosso guarda, tu és o nosso vigia, tu és uma sombra protetora que estás à nossa direita e por isso o sol não vai me ferir durante o dia, a lua não vai me ferir durante a noite, tu, Senhor, nos guardas de todo mal, tu mesmo cuidas da nossa vida, tu nos guardas nas nossas partidas, tu nos guardas nas nossas chegadas, tu nos guardas hoje, tu nos guardas amanhã, tu nos guardas para sempre, tu és o nosso guarda-costas, tu és o nosso El Shaddai, tu és o nosso escudo. Quando nós oramos com essa fé, consciente de que tudo isso nos é concedido por Jesus Cristo, o céu sorri para nós e Deus diz, eu não vou deixar essa gente esperar, eu vou atendê-los e vou atendê-los logo, eu vou dizer amém para a oração deles, eu vou trazer a resposta, porque eles oram de verdade, eles não estão brincando, eles estão jejuando, eles estão clamando, eles estão gritando, eles estão o tempo todo com seus braços levantados para o céu, eles entenderam que interceder é fazer violência aos céus, é fazer com que as coisas invisíveis determinam aquelas que são. Mas Jesus termina o Evangelho com uma pergunta, o filho do homem, porém, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E fé aqui é exatamente o que fé diz. Será que o filho do homem vai achar gente que se apoia na oração deste modo ainda sobre a face da terra quando ele voltar? a impressão que nos dá o texto sagrado é que não. Porque a palavra fala da grande apostasia que há de vir no final dos tempos. Jesus mesmo diz que o progresso da anomia, ou seja, da falta de lei, e falta de lei é falta de lei divina, falta de lei de Deus, ou seja, há o progresso da iniquidade, o progresso do pecado, o progresso de uma sociedade desordenada, entregue à corrupção, a tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, isso vai esfriar o amor de muita gente, vai esfriar o ágape de muita gente. Mas ele encontrará um pequeno resto a sua pequena igreja, seu pequeno rebanho, esse durará até o fim. E ele diz acerca dele, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele encontrará ainda uma igreja, ainda que pequena, que assume o seu papel de casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, diz o Senhor. Nós temos que redescobrir a nossa identidade com uma igreja que intercede, que ora até que o Senhor faça. Que nós possamos perseverar na oração e jamais cair no desânimo.